Vamos continuar aqui o vídeo A gente vai iniciar a busca pelos ingredientes Primeira coisa, dar conta aqui do Ramek Esse personagem aqui A gente vai ter que falar com ele Todas as opções, porque em alguma dessas opções Ele vai falar do Ele vai liberar outras opções A gente está com a segunda De volta para o menu principal Vamos para a terceira opção Já falou todas Ele falou sobre o que roubaram Os limos aqui desse quadro Aqui a gente vai tentar fazer tudo o que tem para fazer Nessa sala Só um pouquinho demorado Primeira coisa A broca A gente pode misturar os balões Aqui Dá um balão de hernia igual no Balçamento dos Macacos Uma boa referência Então Aqui acho que vai estar fechado Se não me engano A gente vai ter que pegar o lockpicking Então vamos lá Puxar a alavanca para baixo Primeiro a gente tem que derrubar isso daqui Acho que aqui não tem mais nada A gente vai poxa A gente vai pegar o banco A gente vai puxar de novo para baixo Agora a gente pega isso daqui O impedi do policial Bom, a gente precisa mesmo A gente pega a luva A gente puxa a luva para baixo As algemas Vai travar esse poste aqui Vou pegar uma police station É difícil só que travou o chão Agora ficou aberto Só não sei se... Devemos subir Acho que deu um pouco Vamos... Faz volta Vamos lá fora É... Tá aqui A gente pega uma pique Vamos descarvar a porta E eu vou transformar aí Assim... Vamos lá... Agora, vamos... Luz Vamos... Estamos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Em teoria, a gente acabou com aquela sala, vamos só ficar aqui, a gente pegou a luga do bombeiro pra pegar essa pimenta. A gente pegou a pimenta sem ter medo de queimar a nossa mão, a gente pegou agora uns itens na nossa casa, por causa da Tony, só morado por ela. E aí, a gente pegou. E a Eurya acabou aqui também, então a gente acabou já com dois cenários, dá mais uma pausa pro vídeo ficar comprido e depois a gente soma tudo, tá bom?